A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 para participar e, sobretudo, para se incomodar com ensaios e estar aqui hoje, para se receber. É bonito. Bom, menino, peço ao gado curadora que fez esta sua primeira apresentação. Então, vou atrar mais daqui a pouco para nos mostrar a sua apresentação principal. Bom, menino, não vão querer deixar os vossos dentes com mãos alheias. E é, quando soltam sobre fila. É isso. O azul e o branco predominam nesta bonita marcha do meio da Ponte Soca. O que é a imensão? Ponte Soca, um cunhais e alegria desfilam aqui. Carvosamente e bonitas elas, as moceiras, com a sua flor azul e branca na cabeça. E os de laçarote, bem ping-ponges. Que bonita vem esta marcha que vem da Ponte Soca. Bom, se elas são as rosas, por isso é que, ou seja, os cravos, não é? Não é escravos, é os cravos. E os meus patos todos graciosos. Ele, olhos azuis. Boneco, não é? Flores e Júnior. As camélias de São Paulo. Aqui, por mim, é o vermelho, o preto e o branco. Os árvores, esses, vêm engalarados com rosas vermelhas, de rosas vermelhas. Perdão, com camélias brancas e com camélias vermelhas. Parabéns ao Pombal. Também vocês trabalharam bem para estarem aqui hoje tão bonitos. Elas, que graciosas que estão. Para lá, o verde, o branco, são as cores predominantes, a raiva e o preto, nesta bonita massa do Toraquim. São os maldiqueiros. São os maldiqueiros. Mas, ricos, amor e mantelos, heróico de São João. Neste caso, é dia de São João. Aplausos. 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 Depois será a marcha da terceira Logo a seguir as marchas o mostro perfeito Salgado Venham ver em São João Com amor e devoção Fregacia verdadeosa Que nesta marcha vistosa Cantamos com coração Venham ver em São João Junta que vai avançar Monitores, bebe e calhões Que vão da marcha depois Deste arraial a dançar Batam palmas a São João Batam palmas sem fé Batam palmas por emoção Que a marcha vai avançar Batam palmas ao licor Batam palmas com a idade Batam palmas que alegria Que é a aldeia do dia Vamos ao São João Vamos ao São João cantar Batam palmas a São João Batam palmas sem fé Batam palmas com emoção Que a marcha vai avançar Batam palmas ao licor Batam palmas com a idade Batam palmas de alegria Batam palmas com a idade Batam palmas com a idade Batam palmas com a idade Amém. 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 Amém.